O que é que estás a fazer neste momento em termos profissionais? Diz-me que estás a escrever um livro, estás sempre a escrever um livro. Há sempre um livro entre mãos. Estou a escrever um livro. Há outro que está pronto, mas neste momento escrever livros... É um mau negócio? Não é, é um mau negócio, é um suicídio, digamos, porque as pessoas não leem em Portugal. Mas é estranho, porque agora, à partida, e há pouco a Joana disse, estamos a passar mais tempo em casa, à partida estaríamos mais disponíveis para a leitura, mas é... Exato, mas o pessoal não vai para a leitura. Eu não sei, mas eu acho que o nosso sistema de ensino faz com que as crianças passem a odiar a literatura. E eu, uma vez, fiz uma pergunta ao meu filho e disse, Oh filho, porquê que achas que tu não lês, quer dizer, não lês, por exemplo, a irmã de Lema, ele não é muito dado a leituras, e ele diz, Oh pai, qual era o programa do... O teu programa de leitura no liceu? E eu disse, ah pá, era o Camões, era o Essa, era o... Como é que se chama aquele dramaturgo do Felizmente Alubar, agora não estou a ver o nome, mas vão me lembrar. Diz-lhe, pois é, tu só não tinhas o Saramago, porque o Saramago ainda não tinha escrito. Agora, os restantes são todos iguais àquilo que me deram na escola. Portanto, não houve... Quer dizer, não há progresso e não há metodologia... Exato, e não há metodologia nova para levar as crianças a ler. Porque aqui há uma coisa, que as crianças gostam de livros, nós vemos, porque a literatura infantil em Portugal... Continua a ser um sucesso. Continua, tinha uma procura impressionante. E depois as crianças vão para o ensino e deixam de ter essa vontade de ler. Bom, também é verdade que há... Falámos disso, falámos de jogos. Também há outros entretenimentos, que não sequer há 30 anos não existiam, não é? Claro, claro. Isso também é muito importante, sem dúvida. Isso também é muito importante, mas poderia tentar-se, digamos, encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio entre a leitura e a tecnologia. O que é que estás a escrever neste momento? Podes partilhar connosco. Apesar de ser um mau negócio, ser um suicídio. Não, estou a escrever sobre vários personagens interessantes nas relações entre Portugal e a Rússia. De vários séculos. Uma das coisas a que eu me dedico, e que já escrevi muitos livros, é exatamente as relações russo-portuguesas e ao papel de grandes portugueses na Rússia, desconhecidos em Portugal, infelizmente, ou russos em Portugal. Então, eu estou a escrever um livro, um deles é sobre um herói russo que salvou a monarquia portuguesa em 1807. Ou seja, permitiu que a esquadra que transportava Dom João VI e a família toda saísse do estuário do texto para o Estoril. E tu, desculpa o meu desconhecimento, os teus livros são romanciados ou são o mais histórico, o mais factuais possível? Não, os meus livros são todos, todos documentados. Ok. E de onde vêm os documentos? Não tem ficção. Ok. Eu escrevi um livro, o Cunhal Brezhne, B25 de Abril, que está completamente documentado. E nunca te deu para romanciar-se um bocadinho? Não, eu não tenho jeito dessas coisas. Até para, é o teu lado jornalístico puro. Não, mas sabes que o jornalismo às vezes dificulta, porque eu comecei a trabalhar na rádio. E na rádio, tu, quando falas, tens que falar muito em pouco tempo. Sim, objectivo. O tal minuto e meio. Exato. E às vezes é uma chatice, porque tu dizes, olha, vai começar a guerra. E cá de Portugal diz, é pá, espetá-lo, espere-se mais um bocado, ainda não há mortos e tal. Depois é pá, quantos mortos já há e não sei quanto. Depois reventa a bomba. E tu, em minuto e meio, tens que, digamos, explicar o conflito. Sim, todo o contexto. Claro, desde a idade da pedra até aos nossos dias. Sim, sim. E isso aí é terrível, porque isso cria no jornalismo, em mim, criou isso. Escrever, pá, eu não consigo escrever muitas páginas. Sim, sintesas-se sempre, não é? Exato, exato. Quer dizer, aquela antologia de 400 e tal páginas, é por questão de textos de outros, não sou eu. Sim, sim. Que eu já mais conseguia. O livro, não, o único livro que eu consegui escrever com mais páginas foi As Minhas Aventuras no País dos Soviéticos, que digamos que é a história de... E é uma biografia? É uma biografia, uma análise daquilo que passei antes de ir para a União Soviética. A permanência, cá está, os desamilhantes. E, digamos, este foi o livro que eu mais tinta, no qual mais tinta gastei. Sim. Porque achei que é uma experiência que pode ser interessante para... E que estás a partilhar aqui um bocadinho connosco. Sim. E tenho uma curiosidade que eu gosto imenso, que tem bastantes anedotas. Porque eu acho que a anedota é uma fonte... Anedotas? Sim, sim. Anedotas russas? Sim. Sabes que os russos, e há um povo na Rússia, particularmente... Anedoteiro? Anedoteiro, que são os judeus. Os judeus, a fazer anedotas, são únicos. E anotas sobre os judeus? Sobre eles próprios. Sobre eles próprios. Por exemplo, eu ainda hoje li uma... Estou aqui a fazer silêncio? Exato. Não, eu vou-te contar uma judeu. Hoje, que recebi hoje, que é um menino judeu, pergunta ao pai. Ó pai, nós também vamos fazer compras de Natal e Ano Novo? E ele diz, não, nós só vamos fazer vendas. Isto tem graça. Se for uns judeu a contar, tem graça. Se não for uns judeu a contar, calma, nesta era do politicamente correto, nós temos de ter muito cuidado. Ah, bem. Mas isso aí... Já são outros 300. Pois, não, mas isto de politicamente correto é uma coisa muito, extremamente estúpida e limitativa. Porque as pessoas, às vezes, entendem as coisas já com um determinado nível de maldade. Sem um tom de maldade. Sim, estão à espera, estão à espera. Vamos apanhar este, pá, que é ou antissemita, ou é racista, ou é, sei lá o quê, não gosta de mulheres, ou gosta mais de mulheres do que não sei quanto. Quer dizer, andam à procura de motivos para te meterem rótulos. chamarem-te nomes. E as redes sociais é o ideal. Mas concordas comigo que, às vezes, o estar a contar essas andotas, estar a partilhar, pode, de alguma forma, perpetuar preconceitos? Algumas, sim. Algumas eu não conto. Algumas eu, claro que não conto. Pelo menos publicamente, não é? Claro. Nem contexto de amigos, tudo é possível. E num contexto de amigos, por exemplo, se formos todos, se estiver com todos os judeus, se eles forem todos os judeus, aí contamos à vontade as andotas e semitas e antissemitas, como eu costumo dizer. Mas, nesse sentido, eu devo dizer que a andota é muito importante, principalmente nos sistemas autoritários. É um escape. É um escape e é um tratado filosófico. São tratados filosóficos. Tu pensas numa anedota e a anedota transforma-se num autêntico... Mostra-te. Toda uma sociedade retrata-te. Ou todo o regime como ele funciona. Eu posso-te contar mais outras, se for possível. Claro que sim, eu estou à espera. Na era comunista, um soviético chegou à Praça Vermelha, virou-se lá para o Kremlin, onde viviam os dirigentes e começou aos insultos. É pá, aqueles filhos da... E claro que apareceram logo os camaradas dos serviços secretos, pegaram-no e levaram-no para o Bianca, que era a sede da... Da polícia? Era e é, a sede dos serviços secretos russos. E então disseram, pá, o que é que tu estavas ali a dizer? Dizem-lhe, a dizer? Eu estava a criticar o Reagan. Eu estava a dizer, mal era dos americanos e do Reagan. E claro que os agentes ficaram, pá, dizem-lhe, o que é que nós podemos fazer a este homem? O homem estava a chamar os nomes certos ao Reagan e aos norte-americanos? Pá, não o podemos prender, temos que o deixar ir embora. Claro que o deixaram ir embora, mas ele antes de fechar a porta virou-se para trás e diz mas eu sei em quem vocês estavam a pensar. Ah, exatamente. Exatamente.